Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala seus hackeadores e hackeadoras de plantão, como vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de trapaças, trapaceiros e trapaceiras. Eu sei que todo mundo aqui atira a primeira pedra quem nunca usou um cheetzinho num jogo, mano. Todo mundo já fez isso, né? Porém existem jogos que são totalmente populares com alguns cheats mais criativos ou pelo menos mais legais dos jogos que ficam bem mais divertidos até às vezes quando você usa um cheat aqui, um cheat acolá. Eu não vejo nenhum problema você usar cheats no seu jogo, mano. Porque é um jogo que é seu offline e você tá lá, então você não atrapalha ninguém. E existem vários cheats aqui que eu sei que muita gente usou, eu usei, todos nós aí de mãos dadas juntos usamos. Porque são cheats aí bem famosos dos jogos e que deixavam os jogos bem divertidos, no mínimo, usando esses cheats. Então vamos falar desses hackezitos aqui, desses códigos aqui. Não se esqueça, deixa seu like e se inscreve aqui no canal rapidinho. Tem muita gente que assiste todos os vídeos maratona e não se inscreve. Então clica aqui embaixo, é muito rápido e vambora para o nosso vídeo. Talvez um dos códigos mais úteis já criados dos jogos veio do Castlevania Symphony of the Night. Diferente da maioria dos jogos, que você pode usar à torta direita, no Symphony of the Night você podia usar alguns códigos, mas depois que você simplesmente zerasse a campanha, matasse o Drácula lá no castelo invertido. Existiam alguns códigos que você começava com muita sorte, com vários lápis lazuli. Mas tinha um que era muito mais útil de todos, que era um código quase essencial para você usar no jogo. Era um código obrigatório. Porque diferente de muitos jogos, quando você zera ele, tipo Resident Evil, libera ali outros personagens para você jogar, aqui para você jogar com um personagem desbloqueável, era apenas por meio de códigos. E os códigos consistem em você digitar no nome ali do personagem, quando você vai começar o jogo, código correspondente. E quando você digitava Rister, você simplesmente podia jogar com o caçador de vampiros, o Rister, que era muito forte. E justamente era para depois de zerar que você podia jogar com ele, porque ele realmente era muito forte. Você podia acessar todas as áreas ali, porque já tinha basicamente os 4-apples que o Alokard precisava pegar. Então você podia acessar tudo, bem feliz, bem alegre, além de ele ser muito mais tranquilo de passar pela maior parte do jogo. Eu achava ele meio que um modo easy, mas era legal, porque você estava jogando com um personagem novo. Mas você tinha que saber da trapaça para poder conseguir desbloquear, o que era bem estranho. Aposto que muita gente ficou sem jogar, porque não sabia desse código, cara. Que é triste, porque era um personagem muito da hora. Dragon Ball GT Final Bolt é um dos piores jogos do Dragon Ball. Entretanto, toda a vida é um dos meus favoritos. E mano, como eu usei código para poder desbloquear todos os personagens desse jogo, para poder jogar ele da forma mais tranquila possível. E eu lembro até hoje, cara, esquerda, direita, cima, abaixo, direita, esquerda, cima, abaixo, start. Aí você começava com todos os personagens. E também tinha o que você conseguia liberar o Goku Super Saiyajin 4, que você apertava triângulo 9 vezes e quadrado 9 vezes, era bem fácil. Eu lembro até o barulhinho até hoje daquele cheat ativado. E aí eu pude jogar com vários personagens, principalmente ali as variantes do Goku no Super Saiyajin da vida, o que era muito bom. Então esse código eu acho que foi um dos que eu mais usei lá no Playstation. E era muito útil para mim. Eu confesso, eu joguei muito GT Final Bolt desbloqueando isso aqui para jogar com os amigos. Que não está aí no gibi não. Temos os clássicos jogos ali da Maxis, né? E aqui eu vou incluir logo dois em um, que é o The Sims e o Sin City. O The Sims é para você gerenciar a sua vida de merda. E o Sin City é para você gerenciar a sua cidade de merda. Porém, ali no The Sims você ficava com aquela inveja. Você via ali a vizinhança, aquelas mansões lindas e maravilhosas. Aí você ia lá e digitava Clapalcios, ou Rosebud, ou Modelord, exclamação, ponto e vírgula, exclamação, ponto e vírgula. Você tacava exclamação, ponto e vírgula, que você ganhava muito dinheiro. E aí você ficava ricaça, não precisava trabalhar, né? Para que eu vou trabalhar? Se eu for jogar videogame, eu não quero trabalhar. Eu quero é me divertir. Eu quero é ser rico. Então você ficava rico, montava uma piscina gigante e matava todo mundo na sua piscina. The Sims era genial. E algo acontecia semelhante com o Sin City. Tinha um Iman's Sheet no Sin City que você ganhava 500 mil de dinheiro, mas podia causar mais desastres. Mas você ficava rico do mesmo jeito. Então eu acho que eram jogos que você ficava ricaço para poder explorar tudo logo que o jogo tinha a oferecer. Então muita gente usou isso aqui. Um dos códigos mais famosos, eu acho, que eu já vi na minha vida, foi os códigos do The Sims, cara. Age of Empires 2 é um dos jogos de estratégia também muito bons. E, cara, eu joguei demais. O 2 foi o que eu mais joguei. Mas todos os Age of Empires tinham seus códigos famosos, que davam madeira, ouro, deixavam você forte. Mas o Age of Empires 2 foi o mais que eu brinquei com os cheats. Porque os cheats dele, os códigos dele já, são divertidos demais, cara. Não só, tipo, o Robin Hood, que dava ouro pra caramba, ou o Aegis, que deixava você construir tudo em um segundo, mano. Porque, sim, o jogo, ele era meio que um Clash of Clans. Tudo bem, aqui você levava dois minutos que você tinha que esperar pra construir. No Clash of Clans, você leva 20 dias. Mas aqui, ainda você tinha que esperar. E na época, a gente não gostava muito de esperar, não. E aí, o Aegis, cara, era uma parada que você digitava que os aldeões construíam automaticamente as construções. Era muito rápido. Mas, o mais legal desse jogo eram os códigos como How I Turn This On ou Furious The Monkey Boy. Porque eram códigos ali que espamavam carros, velho. Tipo, carro do futuro no Age of Empires. Um jogo que não é do futuro. E que eram bem fortes. Mas o Furious The Monkey também, que eram uns macaquinhos pequenininhos, velho. Só que aqueles bichinhos eram fortes, que eles destruíram a maioria das construções com apenas um golpe, mano. E você usava aquilo ali pra atacar o inimigo com um exército de macaquinhos, o que era muito divertido. Ficava muito mais fácil, com certeza. Mas era divertido. Eu acho que o jogo que foi mais usado aí, Hackers, foi o clássico GTA. O nosso querido GTA sempre teve aí, Hackers. Principalmente San Andreas, que a galera usou muito. Eu joguei San Andreas no PC, tinha o OHD, o DL, o Dude, que spamava um helicóptero. O Ripaza, que fazia seu carro voar. Mano, tinha código de arma, que a galera usava pra ter muitas armas. Simplesmente era um pack de armas do jogo. LX, G, I, W, Y, L, eu lembro até hoje. E você simplesmente usava a torta direita os códigos. Porque deixava o jogo muito mais divertido. Porque, basicamente, no GTA San Andreas, quando você não tava fazendo as quests, você tava simplesmente tocando terror na cidade inteira. Que é quase uma função social do GTA. E aí você usava esses códigos pra poder acrescentar mais uma pitada de diversão nessas destruições em massa que você fazia. Isso aí foi levado pra todos os jogos. No GTA V também tem os códigos ali deles, que eu acho mais chato de fazer, porque você tem que ficar digitando vários números no celular. Eu preferia sair digitando os códigos assim mesmo. No teclado lá com os nomes que eram mais fáceis de decorar. Mas que ainda assim tem vários códigos. E os jogos da Rockstar, a maioria tem pra poder divertir as pessoas. Eu acho que esse aqui era o cheat que a galera mais usava sem querer. Sem querer. No Zelda do Nintendinho, né? Épocas antigas aí. A gente não tinha muita informação de internet. A gente não sabia tanto inglês. Então era comum a gente chamar o Link de Zelda, cara. Todo mundo chamava quase Link de Zelda. Depois que começou a difundir mais as informações, a galera começou a ver que é Link e começou a zoar quem chamava de Zelda. Mas eu sei que você já chamou o Link de Zelda. E acontece que no Zelda do Nintendinho, você podia nomear ali o personagem da sua aventura. Então, você não era chamado exatamente de Link. Você podia colocar um nome. Só que acontecia que muita gente acabava colocando o nome Zelda. Só que o Zelda, ele é meio que uma trapaça pra você poder fazer a Second Quest do jogo. E a Second Quest é um modo de jogo que você só faz depois que você zera. Então, se você for logo pra Second Quest e você nunca jogou o jogo, você tava muito em apuros, velho. Você passava muito mal. Porque simplesmente o jogo ficava mais difícil, as dungeons mudavam totalmente de posição. Então, tipo, se você via que seu jogo tava diferente do seu amigo, você falava, mano, o que que tá acontecendo aqui? É porque simplesmente você estava na Second Quest num modo mais difícil e que você não sabia o porquê. Mas é porque você colocou o nome do Link de Zelda e isso ativava a Second Quest. É. Doideira. Doideira mesmo. E aí você passava mal sem saber. Era muito engraçado. Tá. E eu sei que eu não posso deixar de fazer esse vídeo sem falar do nosso clássico cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A, Start, o Konami Code. Esse código aí foi usado em diversos jogos da Konami. Por isso que ele se tornou tão famoso. Ele quase virou um símbolo da cultura pop aí, cara. Todo mundo, se você fala de código, a galera vai lembrar do tal do Konami Code. E aí ficou famoso. Mas os jogos que eu acho que ele foi mais usado foi do Contra. Inclusive até recebeu o nome de Contra Code, mas não era código exclusivo do Contra. Que ao invés de você ter três vidas só, você tinha trinta. E isso era bem plausível, porque muita gente só conseguia zerar o Contra com esse código. Porque o Contra, mano, num hit você desmaiava, você tava morto, basicamente. Então o jogo é muito hardcore. O Contra é muito difícil. Com esse código, trinta vidas, facilitava a vida horrores da galera. Então ele foi dos mais usados. Mas ele surgiu lá no jogo de nave Gladius. Aí foi levado até o 3, onde você usava esse código e a sua nave explodia ao invés de te dar vida. E aí, esse código aí ficou tão famoso. Ele foi até no Silent Hills lá, etc. Pena que a Konami hoje morreu pros jogos de mesa, né? Só faz jogo de patinco. Ah, meu Deus. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários algum código de algum jogo que você usou. Eu sei que tem vários códigos famosos aí. Então, deixa aqui nos comentários pra poder saber. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. É nóis e fui! É nóis e foi! É nóis e foi! É... Música... Música... Obrigado.